Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio aqui no canal. Eu me chamo Alice e ela é a Laís. Tudo bem, Laís? Tudo bem com você? Tudo bem? Hoje eu quero ver a casa. Ah, que legal! É uma festa! Festa? É uma festa! Então, gente, hoje o vídeo eu vou mostrar, fazer uns testes de brinquedo com a Laís. E vamos ver se ela vai ter paciência de montar, se criança dessa idade tem paciência de montar. Olha, confesso que esses brinquedos estão aqui em casa e estão tudo jogado e ninguém brinca com esses brinquedos. Vamos lá, Laís? Então, essa é a atividade. Então, pega, coloca lá na mesa os quadradinhos. Olha, já sabe que é para equilibrar aí, né? Para montar. Muito bem! Primeira atividade concluída, né, Laís? Laranja! 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 E me medo! Que bonito, né? Maravilhoso! Olha! É laranja esse? Laranja! Laranja! Verde! Laranja! Azul esse? Verde! Verde! Amarelo! 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 Ela já fez sozinha, né, Laís? Uma coisa! Próxima atividade! Então, essa atividade aqui é para a criança colocar as formas, encaixar as formas certinhas aqui, né? Então, ela está com as pecinhas aqui. Vamos ver se ela vai conseguir já encaixar. A Laís já vai fazer quase dois aninhos. Já está com quase dois aninhos, né? Falta uma semana. Ela já está conseguindo colocar as formas no buraquinho, né? Não! Qual será que é, Laís? Acho que isso... Troca? Troca de buraco, troca. Troca de buraco. Põe outro, outro. Põe aqui, ó. Conseguiu! Aí é só abrir... Olha! E brincar com tudo de novo, né? Nossa! Que lindo, né? Agora vamos para a próxima atividade? Já! Fala lá! Próxima atividade! Então, vai! Vamos aguardar. A próxima atividade é aquela de montar as argolinhas. Vamos tirar. E vamos ver como que a Laís vai se sair. Essa daqui está presa. Para poder ficar de pé. Vamos lá! Qual que vai colocar? Essa não entra. Não entra! Não entra! Não entra, né? Tem que pegar outra. Olha! E essa? E essa? E agora? Vai ter que tirar tudo, não vai? Vamos tirar? Vamos colocar essa primeiro? Deu certo, né? Deu certo. Faltou essa, mas deu certo. Deu certo. Deu certo. Pronto. Deixa a mamãe encaixar aqui de novo. Ó. Ih, essa não entra mais. Entra. Rosa. Rosa? Muito bem! Olha! O verde. O verde. Coloca o roxo. O roxo. Roxo. Vermelho. Vermelho. Ajuda? Põe esse. Laranja. Iê! Iê! O verde, o verde. O verde. Põe o verde. Iê! Ai! Iê! Agora sim! Iê! Iê! Tá faltando uma argola. Uma argola. Olha, conseguiu! Muito bem! Guarda agora aqui na caixinha. Põe aqui na caixinha. Agora vamos ver a outra atividade. Bom pessoal, então essa atividade é uma atividade que a gente faz com produtos recicláveis, né? Uá! Uma brincadeira para as crianças. Vamos ver. Então eu peguei aqui um pote de sorvete e aí você tem que fazer um furo meio certo aqui para o canudinho ir para lá dentro. Tem que ser um furo redondo. Porque eu só cortei aqui, ó. Deu um picote aqui, mas deu errado. Então tem que ser um furo mesmo. Então aí eu vou pegar canudinhos, aquele canudinho de papel, e vamos cortar em vários pedacinhos. E aí a criança já coloca ali dentro do buraquinho. E a Laís já sabia o que era para fazer, né Laís? Tá bem espertinho. Tá bem concentrada. Acho que essa atividade ela é bem econômica e a criança não se irrita, né? De tentar e não conseguir. Então a Lia lá está praticando a minha estrela. E aquele... E ir praticando aquele movimento da pinça. Né? Pegou todos já? Já colocou todos? Já. Colocou todos. E agora? Vamos achar. Onde que está? Bebê. Vamos lá. Olha! Está tudo lá dentro. Não sumiu. Bom, então vamos lá. Vamos falar para a próxima atividade. Bom pessoal, essa é uma atividade para fazer em casa também, com produto reciclável. Aqui você vai ter uma caixa de sapato. Aí eu cortei aqui, assim né, de horizontal e aqui vertical. Porque a intenção é só essas argolas aqui que não reciclável. É aquelas argolas de fazer cortina. Então ela vai ter que colocar a argola por aqui e por aqui, ó. Ela vai ter que virar assim, virar assim. E as argolas vão caindo aqui embaixo. E depois ela vai pegar para poder brincar de novo. Vamos ver se essa atividade vai dar certo? Será que vai dar? Dá. Dá? Dá. Então vamos lá, ó. Olha. Você vai pegar aqui a argola. Vai. E colocar aqui no buraco. Aqui é para você pegar, Laís. Ela caiu lá. Olha, Laís, está no centro. Tô, ela vai pegar o tiro. Então. Perdido. Olha lá, achou. Só outra? Toma, deixa a mamãe te dar uma por dentro, vai. Coloca no buraco. Olha. Coloca aqui na essa. Perdido. Ó, tá ficando tudo lá. Aqui, põe nesse buraco de cima. Meu Deus! Mais uma. Só quer pôr nesse buraco? É. E esse? E põe aqui, joga ali em cima. Joga. Joga lá, joga aqui em cima. Vamos ver se vai cair. Ó, caiu! Caiu! Mais uma. Nossa! Torceu o braço para jogar. Nossa, quanta! Tem mais duas, ó. Vamos dar duas agora. Ó, tem outra aqui. Toma. Mais aí. Toma. Tchau. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar chuva de like. Chuva de like. Chuva de like. Yes, bate. Yes. Beijinhos. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto